Mínima de 17 graus e máxima de 32 graus são as temperaturas para esta quarta-feira em Três Lagoas. Gente, a umidade relativa do ar chega a 55%. Quem acordou aí para trabalhar cedo já viu que o tempo deu aquela mudada, né? Tempo aberto, porém nuvens. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa janela? Tem sol aqui em Três Lagoas, porém muitas nuvens no céu aqui da capital da celulose. Olha aí, imagens diretamente do centro de Três Lagoas, mais próximo ali à Feira Central. E aí o céu já estava com nuvens e assim continua, viu? Tem poucas agora, mas ainda tem nuvens no céu. Olha esse casal de arara, gente. Eita, nossa natureza é maravilhosa. Eu adoro essas imagens que o nosso cinegrafista Max Silva sempre faz para a gente de manhã. Max, um beijo para você, viu? E olha só, gente. Então o calor continua aqui em Três Lagoas hoje, mas à noite o tempo já começa a mudar, viu? Como de manhã já chegaram as nuvens aqui para a nossa cidade, à noite o tempo começa a esfriar. E amanhã chega frente fria em algumas cidades do Mato Grosso do Sul e nós vamos conferir agora quais são elas e quanto será essa temperatura, a mínima e a máxima. Vamos lá, Três Lagoas mínima de 14 graus e máxima de 25. Tempo, ó, nublado aqui em Três Lagoas amanhã. Brasilândia mínima de 13, um pouco mais frio. Lá tem um solzinho pela manhã e a máxima chega a 23 graus. Em Água Clara, nublado por lá também, mínima de 13, máxima de 24 graus. Vamos saber agora em Aparecida do Tabuado. Olha só, sol entre nuvens, né? Mínima de 17, máxima de 27. Paranaíba, sol entre nuvens também, mínima de 15, máxima de 29 graus. Inocência, mínima de 14 e máxima de 27 graus. É um friozinho chegando por aí, viu, Fernando Moraes?